Exclusivo na minha mente Me faz cantar o que o corpo sente Minha rima não mente Falar de amor parece tão urgente Orgulhe irá me distrair Mas quero tentar Pago os meus pecados como Dante por te desejar Mas ainda assim com medo não posso evitar Eu quero tudo que me faça sentir viva Aframática e certa Nossa divina comédia Tô no limbo e a sentença É me ver vulnerável e ter que confiar Dramática e certa Nossa divina comédia Tô no limbo e a sentença É me ver vulnerável e ter que confiar Busca de amor nunca mais Bati no peito ouvindo essa E prometi que jamais Mas teu olhar me conheci de qualquer coisa Tu me conhece tão bem Que poderia me afetar Não quero me perder Preciso ver pra crer Meu lado racional em crise Tentando entender Devolvo o tempo que você tirou de mim Devolvo o tempo que você tirou de mim Quero ser Deus e isso nunca vai ter fim Aframática e certa Nossa divina comédia Tô no limbo e a sentença É me ver vulnerável e ter que confiar Aframática e certa Nossa divina comédia Tô no limbo e a sentença É me ver vulnerável e ter que confiar Tô no limbo e a sentença É me ver vulnerável e ter que confiar Tô no limbo e a sentença É me ver vulnerável e ter que confiar Tô no limbo e a sentença É me ver vulnerável e ter que confiar